...nada desse jeito, eles só ficam flutuando. É um mergulho. Quase uma temperatura natural, são muito rápidos, muito águas. Bom, como eu tinha falado agora há pouco, estamos agora dentro da região dos Igarapés. Igarapés do Piguarani significa rio estreito ou passagem de canoas. Os Igarapés ficam na região dos manguezais. Tudo isso aqui que vocês estão vendo ao nosso redor, pessoal, é a árvore de mangue. Aqui nessa região existem três espécies de mangue. O mangue vermelho, o mangue branco e o mangue cruzão. Sendo que mais tem por aqui o mangue vermelho. O mangue vermelho são todas essas árvores que têm essas raízes expostas, que estão aqui nas duas laterais. Essas raízes são chamadas de rainhas aéreas. Elas têm se formado para facilitar a absorção de nutrientes e de oxigênio pela planta. Os cariguejos se alimentam das folhas dos mangues. E a folha favorita...